Conduzir, Senhor, o nosso povo neste mundo para que alcance a paz e a paz com a definitiva, nós nos pedimos. Senhor, Deus, por vossa misericórdia, os corações feridos pela maldade humana, pela violência e pela injustiça, nós nos pedimos. Senhor, Deus, por vossa misericórdia, os corações feridos pela maldade humana, pela violência e pela injustiça, nós nos pedimos. Salvai, Senhor, todos que procuram com sinceridade de coração, para que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Ensinai-nos, ó Deus, a reconhecer a dignidade de cada pessoa e a respeitar a liberdade e a consciência de nossos irmãos e irmãs, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. Senhor, que renasça em Vossa misericórdia, nós nos pedimos. aos anos e a todos os anos, cantando a alma a sua voz. O seu peço, o céu e a terra proclama a nossa glória. Osana nas alturas, Osana, Osana nas alturas, Osana. O seu peço, o céu e a terra proclama a nossa glória. Osana nas alturas, Osana. A verdade é o Pai, o seu sangue e fonte de toda a santidade. Por isso, santificai estas oferendas, é a luz do subterno do vosso Espírito, a vida que se torne para vós, o corpo e o sangue de Deus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. O seu sangue e a terra proclama a nossa glória. Estando para ser entregue, passando brevemente a paixão, ele tomou o vosso, quando o nosso cérebro graças o partiu, ele tomou o seu discípulo, o seu filho. Toma maio, todos, e comem. Isto é o meu povo, que será em breve novo com osso. Do mesmo modo, o fim da cena, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e continuou ofertando ao seu discípulo, dizendo, Tomai, todos, e perdem. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eternas, que será demorado por vós e por todos, para a definição dos pecados. Fazer isto em memória de Deus. Ves o meu sangue, o sangue da nova e eterno. Ves o externo da fé, todas as vezes que comemos este pão, E queremos destinar em si Anunciamos, Senhor, a nossa morte Enquanto esperamos nossa vida Será que depois da memória da morte A ressurreição do vosso Filho Nós nos agradecemos, Senhor Pai Conte a vida e o caixa da salvação E vos agradecemos, Senhor Pai Todos nós, todos dignos Estar aqui na Vossa presença E vos servirem Nós nos obrigamos que participando do povo de Santo Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo No nosso corpo Vem mais um salvação do Senhor Espírito No nosso pai do Conselho Que faz presente pelo mundo inteiro E ela nos obriga a ser anagatado O Papa Francisco Com o nosso seríssimo José Antônio E todos os ministros do vosso povo Vem mais um salvação do nosso Senhor Levai-nos também os nossos irmãos e irmãs Revolvemos a esperança da ressurreição Vamos lembrar um pouquinho o silêncio dos nossos falecidos Lembra do teu falecido Os falecidos da família Os parentes, os amigos, os vizinhos É dedicado Levai-nos a todos os que partiam nesta vida Adorei-nos de tua voz Na luz da vossa paz Vem mais um salvação dos nossos filhos Vem mais um salvação dos meus filhos Vem mais um salvação dos nossos filhos E dai-nos participar da vida eterna Juntos com a Virgem Maria de Deus Mãe do Salvador Mãe da Belinda Providência Nosso Padreiro São José Alvarado Os sanos apóstolos, os mártires Todos os sanos Todos os feitos do que o sereno Amigos rogados e glorificados Por Jesus Cristo, vosso ouvintegre O Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo, a voz de Deus Pai, todo poderoso, não quer nada com o Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Vamos dar as mãos para rezarmos o Pai Nosso, a mão que está no Teu Pai. Vamos dar as mãos para rezarmos o Pai Nosso, a mão que está no Teu Pai, o Pai Nosso, a liberdade da família, os filhos, as crianças serão obedientes aos pais, né? Todas as crianças precisam ser obedientes aos pais, e os pais precisam ter paciência com as crianças, os adolescentes, os jovens, paciência, papai, mamãe, porque os filhos se tornam adultos, depois serão homens e mulheres iguais a nós. Precisam ter amigos verdadeiros, e os verdadeiros amigos estão na família. Por isso vamos rezar pela família São José Operário, pela família Salmatoriana, pela igreja, pelas nossas famílias, cada um de nós. Vamos rezar como Jesus nos ensinou. Senhor, Senhor, Pai Nosso que estás nos céus. Santo, Vigado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso meio. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como o céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair de vacação, mas vivai-nos do mal. Vivai-nos de todos os malos da paz e dai-nos hoje a vossa paz. Que vamos para vossa misericórdia. Serão servidos do pecado e protegidos em todos os perigos. Vamos viver com a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvo da vida. Nosso é o reino, o reino, a glória, a Deus. Vamos a cair a paz de Jesus. Tanta gente que é novo, que é doado, que é doado, que é doado, que é doado. Vamos pedir essa paz, juntamente com essa chuva que tanto nosso interior precisa. Tanto nós precisamos de chuva de misericórdia. Chuva de amor para nós e venha o salvo dos céus. Por isso, rezem-nos o maior somente. Rezem-nos a santa paz para cair a paz de Jesus salvo. Senhor Jesus Cristo, que serve aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não moreis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa e deixo. Pai, segundo vosso desejo, a paz e a humildade. Vós, Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No amor de Cristo nos vive. Dá um abraço, mas com sinceridade, né? Dá um abraço com sinceridade, a paz de Jesus. Abraça quem está no teu barco, a tua família. Amém. 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 Música Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe Que o povo sem Cristo nos parto para a vida eterna. Amém. 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 Amém.